Vamos lá então, já com bastante informação pra você aqui no Cidade Alerta, vamos mostrar então aquela câmera de segurança que nós trouxemos no destaque do programa. Uma adolescente, ela seguia de moto com o pai no momento em que ela é arrancada ali da garupa e arrastada pelo asfalto. Vocês estão vendo essa garota? Ela vai sendo arrastada ali, vai parar embaixo do caminhão. O pessoal desesperado vai ali tentando arrebentar algum fio, pelo que parece, e ajudando então essa jovem. Veja de novo, a criança vai sendo arrastada. Ali, se a gente for calcular, são aproximadamente 5, 8 metros, que ela acaba sendo arrastada, o pai desesperado a puxa, só que não adianta. Ela vai parar embaixo do caminhão. Quem vai contar pra gente o que aconteceu nessa história é o nosso repórter Rafael Sanches. Rafael, ali foi um fio que ficou preso nessa moto, o que aconteceu? Foi exatamente um fio, viu, Pedro? O fio primeiro teria enroscado num caminhão que passou ali alguns metros antes nessa situação, e na sequência, quando a moto passou, acabou enroscando o fio no pescoço dessa menina que estava na garupa. Contextualizando, essa situação aconteceu em Mandaguari, região de Maringá, próximo ali a Maringá, aqui no norte do estado. Nessa moto estavam o pai, de 51 anos, e a filha, de 13, que acabou tendo o fio enroscado na altura do pescoço, foi arrastada. O pai tinha acabado de ir buscar a menina na escola, estavam voltando pra casa quando esse acidente aconteceu, Pedro. De acordo com as informações do motorista do caminhão que passou na frente, ele não percebeu que havia passado pelo fio, que havia arrastado o fio, danificado o fio. Por sorte, nem o motorista, nem o motociclista, que era o pai dessa menina, nem essa adolescente de 13 anos, se feriram com gravidade. Eles foram atendidos por socorristas do SAMU, ali na situação, e levados ao pronto atendimento, repito, sem gravidade. Mas um susto, e já que tudo terminou bem, uma situação bem inusitada, né, Pedro? Com certeza, Rafael, muito obrigado, daqui a pouco você volta. Imagina o desespero desse pai, no momento que vê a filha, do nada, sendo tirada, literalmente, da moto, e arrastada ali pelas ruas de Mandaguari, na região noroeste do estado. Ainda bem que não aconteceu nada de grave. A gente entra naquela história daqueles fios baixos, né, em Londrina, isso aconteceu no noroeste do estado, mas muito bem, poderia acontecer também aqui em Londrina, nas nossas cidades da região, porque o que tem de fio de energia, de internet, telefonia baixo, é de monte, né? A gente tem mostrado isso bastante aqui no Cidade Alerta.